E aí Aqui nessa casa eu me encontrei Entrei e aqui dentro vi saída Sim, foi nessa casa de amor Que as benesses do labor Descadrezaram minhas feridas Depois de muitos e muitos passos Estudo e a água da paciência Religar e religuei Filosofiquei Tomei ciência Aqui nessa casa de oração Orei Pratiquei o evangelho É Foi nesse pouso espiritual Que eu conheci a vida real Vão vir de vez com um homem velho Depois de muitas e muitas preces Leitura e a água da fé Religar e religuei A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de almas Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Eu fiz amigos Pessoas com quem posso Agora sim Boa noite Boa noite a todos Que a paz esteja com cada um Que está chegando aqui A gente tem um pequeno probleminha aqui Acabou Mas acabamos resolvendo Acabou dando um Um atrasozinho de três minutinhos Que a gente seja bem-vindo a esse Bate-papo Essa conversa Que a gente costuma fazer Todos os domingos Às vinte horas O tema O tema da noite Ele é bem sugestivo E Também delicado O tema de hoje é O espírita na sociedade Na noite E hoje a gente está trazendo Nosso querido Irmão Companheiro Amigo O Emmanuel Rodolfo Olá Boa noite a todos Boa noite meu amigo Leandro Boa noite Boa noite Maravilhosa Com esse nome maravilhoso Chico Xavier Que fica em Camusim de São Félix Aqui No nosso Agreste De Pernambuco Para aquelas pessoas Que estão acompanhando aí E não conhecem a região É com muita felicidade Que eu aceito esse convite Estamos aí Para contribuir Com essa noite aí De reflexões Seja bem-vindo querido Seja muito bem-vindo O Emmanuel Ele é lá de De gravatar Lá do Do enviados de Jesus E a gente está convidando ele Para fazer esse bate-papo Sobre esse tema Que muitas vezes A gente fica Se questionando Se a gente pode abordar Se não pode abordar Qual é a responsabilidade Do espírita Com relação A vida cotidiana Sobre a sociedade Então Na chamada A gente colocou Algumas perguntas Dentre essas perguntas Que a gente Colocou No post No banner Se você tiver Pergunta a fazer Você que está acompanhando Fica à vontade Tá certo? Anote aí Sua pergunta Que a gente vai trazer Eu vou Pedir ao Emmanuel Que A primeira pergunta Tem muito Do que a gente vai Abordar na noite de hoje Como um todo Que é assim Como Podemos contribuir Emanuel Para a gente melhorar A sociedade Que a gente vive Considerando inclusive Que a gente Todos nós Somos seres Sociáveis Então Não somos ilhas Vivemos na sociedade E aí E o espírita Como é que pode Contribuir Nessa Nessa sociedade Primeiramente Primeiramente A sua A sua afirmação Leandro Hoje eu queria dizer Que vim de azul Porque A ideia A ideia Sempre É que a gente Possa Receber Do alto Aquilo Que a gente Sempre Atribui A cor azul Aquela energia Positiva Aquela energia Divina Aquela energia Forte Oi Caiu a ligação Dele Minha gente Vamos Aguardar Só um Estantezinho Coisas Da Da internet Vamos Aguardar A chamada Dele Novamente Aqui Para ele Opa A internet Deve ter caído Olha Está faltando As coisas Da internet Não Eu estava pensando Aqui Assim Hoje Hoje vai sair Good vibes Boas energias Aqui Não importa O que se oponha Internet Não interessa Mas bem A pergunta Leandro É uma pergunta Importantíssima E que No momento Que você fez a pergunta Você já fez Inclusive Uma afirmativa Que nos Apresenta A essência A essência Da resposta Atuação Do espírita Atuação Do cristão Eu vou Sempre fazer Essa Utilizar Essa expressão Com a certa Redundância Para que se Entenda Que Em que Pese Nós estejamos Aqui Num papo Entre espíritas Aqui A casa De Deus É o local Onde cabem Todos os credos Todas as cores Todos aqueles Os corações Estejam convergindo Na direção Do Cristo Portanto Na abordagem Espírita Esse assunto É muito bem Pontuado Quando Tem questionamento No evangelho Pergunta-se Quanto aquele homem Que resolve Se isolar Dos problemas Das aflições Dos inconvenientes Das circunstâncias E assim Não o pratica O mal Que mérito Teria este homem Uma vez Que Não tem Praticado o mal E a resposta Dos espíritos Por meio Da codificação É muito objetiva Instrutiva E orientativa Eles dizem Qual é o mérito Que se tem Em não se realizar Uma prova Ora Veja bem Você não deixou De tirar 10 Ou 0 Porque você realizou Você simplesmente Abidicou Abidicou Da sua chance De realizá-la Então Os fatores Que promovem Esse comportamento Podem ser diversos Mas Para o espírita A omissão Esse ponto Está até aqui Muito bem Gravado Aqui nas anotações A omissão No sentido De que Se furta De fazer O bem Que lhe é possível Dentro de suas próprias Forças Como diz O próprio evangelho De Mateus A omissão em si Ela é uma falta Porque assim Também afirmou O próprio Jesus Cristo Nazareno Que nós somos Responsáveis Por todo o mal Que nós causarmos Por haver Esquecido De praticar O bem Que nos cabia Então O simples fato De nós estarmos Nessa condição Nos leva A uma segunda Reflexão Ora E por que Estamos aqui Todos nós Em comunhão Em contato Constante Porque nós Estamos Trocando Experiências Encontrando Divergências Dificuldades Desinteligências Desentendimentos Porque Viemos Para cá Com perspectivas Diferentes Pontos de vistas Diferentes Se não fosse Para fazer Com que eles Coexistindo Possam Diminuir As diferenças E nos aproximar Ao invés De nos repelir Então É essencialmente A função Do espírita Do cristão Daquele indivíduo Que é Devota Acima de tudo A sua identidade Espiritual E a sua própria existência Há uma divindade Não há outro motivo Se não estarmos Aqui Se não for Exatamente Para estarmos Atuando Na sociedade Para estarmos Auxiliando Dentro de nossas Forças Dentro de nossas Condições Na superação Na superação Ela está Até comentando Já é um grande mal Não fazer o bem É verdade Vamos registrar Também aqui A presença Do Sérgio MF Ferraz Que está assistindo O Paulo Alves Você conheceu O Paulo Alves Manuel Ele foi colega nosso Do banco Chegou a conhecer Ele não Conheci O Paulo Alves Eu conheço Conhece Que é advogado Sim Se eu não estou Enganado É o colega De banco Nosso Isso Eu conheci Ele quando Eu era menor Ainda no Banco Tem também A Jaqueline Carvalho César Lucena Francisca Goretti Que é do Chico Também Dauca Carvalho Está acompanhando Também Chico A Creonice Albuquerque Que é a mãe Da Patrícia Está sempre aqui Com a gente A Sandra Rosa Eu costumo dizer Que é a Rosa Que Que perfuma Meu caminho Graças a Deus A Zesa Alves Enfim Estamos registrando As presenças Desses nossos Irmãos e irmãs Que estão acompanhando E que possam Participar Com a gente Né Com essa Essa Temática Né Que É Bem Bem delicada Tem também Aí agora A Edilza Edilza Coifman Também do Do Chico A Goretti Falou Pois é Ela é do Chico também Né Então A Dentro dessas 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 colocações Emmanuel Como é que o O espírita Vamos lá Nesse processo De evolução Né Da Do mundo Da sociedade Principalmente E tal O espírita pode ser Responsabilizado Caso A A sociedade Ela não Não se melhore A pergunta É pelo seguinte O espiritismo Ele fala muito Né Da nossa responsabilidade De Conosco Né Nós temos a responsabilidade De nos melhorarmos E nós Não podemos mudar o outro Mas se a gente tem essa responsabilidade De nos modificarmos De nos melhorarmos Estamos aqui Falando de uma Uma doutrina Né Que é libertadora E que ela Ela fala A nossa consciência Pois bem Se a sociedade Não está indo bem Ou não está se melhorando O espírita pode ser cobrado Né Pode ser responsabilizado Por Por não se melhorar Ou por não Não conseguir melhorar Essa sociedade As perguntas de hoje Você Mais ou menos Simples assim Não São todas maravilhosas E elas Elas devem transitar Leandro Elas devem transitar Num âmbito Em que Respeitado O curto tempo Que nós temos Para dedicar atenção A cada questão Mas Nós precisamos Sempre Como eu costumo dizer Abrir Essas perguntas No sentido de que Possam compreender Não só Um tema como esse Responsabilidade Mas possa compreender Sobre a perspectiva Espírita ou espírita E sobre a perspectiva Cristã Ou cristão Sobre a perspectiva Daquele que respeita Qualquer manifestação De divindade Esse indivíduo Porque a responsabilidade E aí Nós vamos entrar Num sentido mais estrito Ele existe Não só para o espírita Mas para todo E qualquer ser Que ingressou Nessa escola A escola terrena Porém Para o espírita Conforme o próprio mestre Nazareno Nosso irmão maior Nos instruiu Instruiu a todos Mas essa lição Ela é muito forte Porque ela nos traz Um olhar diferenciado Dentro da doutrina espírita Uma vez que Ao referir sobre responsabilidade Ele afirmou que Aquele A quem mais for dado Mais será cobrado Uma outra premissa Basilar do espiritismo Diz respeito A instrução No sentido De conhecer Justamente Dessas responsabilidades Que são atribuídas Para aqueles Que se pretendem Seguir na caminhada Nos passos do Cristo E uma vez Que conhecendo Dessas responsabilidades Nós vamos ser cobrados Na medida desse conhecimento Então Uma vez Na perspectiva espírita Que eu conheço As minhas responsabilidades Minhas responsabilidades Comissivas Ou seja De ação Minhas responsabilidades Omissivas Ou seja Aquelas que eu preciso Reter as minhas ações Eu respondo sim Em maior monta Em função do conhecimento Que eu adquiri Em função De que Uma vez Tendo acesso As regras do jogo Se eu deixo De agir De acordo Eu ignorei Deliberadamente Então a resposta Em breve Súmula Seria Responsabilidade Temos todos Mas cada um Em seu segmento De religiosidade Em sua expressão De fé Especialmente O espírita Responderá Na conta Daquilo Em que foi instruído E esse É um pressuposto Crístico Que referindo Volta a dizer Disse Olha Aquele Que mais recebeu Dele mais vai ser cobrado Porque se ignorasse Não seria tão grande O seu pecado Então eu entendo Que seria Mais ou menos A nossa orientação Precisamos Entender Uma outra coisa O sentido De responsabilidade Não pode estar Associado A um sentido Da cobrança Sobre a perspectiva De perseguidora Sobre a perspectiva De fiscalizadora Nós sabemos Que aquilo Que a gente faz No dia a dia Aquilo que a gente Experimenta A cada minuto Na nossa vida íntima Na nossa vida íntima Acompanhada Sempre por Deus No contato Com os nossos Semelhantes Todos os atos Todas as manifestações Compreendem Em semeadura E é nesse sentido Que a gente deve Compreender A noção De responsabilidade E cobrança Porque a semeadura Ela é natural A cobrança Da semeadura Vem de acordo Com a colheta Que no espiritismo Nós chamamos A lei De semeadura A lei De atração Ou seja O nosso cobrador Sobretudo Vamos assim dizer Ele reside no fato De que nós sabemos O que estamos semeando E uma vez que sabemos O que estamos semeando Não podemos Nos lamentar Do que colhemos Uma vez que um lavador Semeia semente de laranja Ele não pode De maneira alguma Reclamar-se por acaso Se de repente Ele encontrar Alguma coisa lá Que ele Não tenha semeado Mas também Não promoveu A devida Separação Joio-trigo Não atuou No sentido De diligenciar Para preservar Para a sua plantação Ou se sequer Semeou a semente Correta O que é que eu quero dizer Com esse embrólio Filosófico É A nossa responsabilidade Reside Na nossa consciência E é por isso Que a todo momento Nós nos sentimos Tocados De uma maneira Especial Por ela Eu costumo dizer O seguinte Ninguém adentra O espiritismo E essa frase De um De um velho amigo Que já partiu Para o plano espiritual De uma De uma casa espírita Que o saudoso Ferreirinha Ele costumava dizer Que O espiritismo Adentra Em nós O espiritismo Adentra em nós Então No momento Em que o espiritismo Adentra em nós Acontece uma coisa Interessante Manifestações Que nós tínhamos Consideradas Naturais Elas começam A serem Fiscalizadas Pelo nosso Consciente Então Em um determinado Momento A gente Continua fazendo Mas vem Depois a reflexão Mais adiante A gente Continua fazendo Vem a reflexão E vem as dores Em relação a isso E mais um pouquinho Adiante A gente começa A promover Devidas reparações E consegue Alcançar um grau Até bem melhor Que eu diria Que é o grau Preventivo Evitando de fazer Determinadas coisas Fechada essa questão Eu gostaria De Eu coloquei Alguns pontos Que eu acho Que são importantes Para essa noite Essa noite De luz Essa noite Em que tem Muita 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 gente Mesmo Expressivo Quantitativo De pessoas Que me parece Que por amostragem A gente pode Considerar Que Esperam Esse conteúdo Alguns pontos Eu vou Aleatoriamente Comentar Um Diz respeito A seguinte frase Eu até botei aqui Recuse-se A aceitar O status quo Ou Recuse-se A aceitar As circunstâncias Como se nós Fossemos Apenas Plenos Assistidores Acompanhadores Como se a vida Fosse Uma Telenovela Em que você É incapaz De contribuir De alguma maneira Com aquilo lá É tão Inverdade Essa premissa Que ainda Diante de um Aparelho de televisor Que você Não é o roteirista Nem contratou O ator Você tem A opção De ligá-lo Ou desligá-lo Você pode Influenciar Na história Se você quiser Que a história Acabe naquele momento Você desliga Ou vira o seletor E partindo Dessa premissa Eu elenquei Algumas frases Para que fique A reflexão Não se pretende Explicá-las Se pretende Sentí-las Não se contentem Você que me escuta Não se contente Com o status quo Não se contente Com a situação Posta como está Deus Não iria permitir Que nos colocando aqui Nós fôssemos Apenas Meros espectadores Nós somos Protagonistas De nossas vidas Você Não é O que aconteceu A você Você não é O que você fez Você não se resume Ao seu passado Você não é O seu passado Você não é As suas circunstâncias Pelo contrário Você é E a cada novo segundo Você vai ser O que você decidir fazer Com essas circunstâncias Nós Nós Nascemos Para florescer E contribuir Com o mundo E a isso Que a gente chama De contribuição Eu daria um outro nome Muito mais profundo Que é Propósito Propósito esse Que está ligado A nossa Identidade E que nos exige Uma segunda Reflexão E aí eu cito Um autor Chamado Mark Twain Ele diz assim Existe dois momentos Que são considerados Os dois momentos Preste bem atenção Você que está acompanhando Os dois momentos Mais importantes Da sua vida São O momento Que você Nasceu E o momento Que você Compreendeu O porquê Com essa reflexão Eu passo A bola Novamente Para o nosso amigo Leandro Show de reflexão Manoel Manoel A gente Tem Algumas pessoas Inclusive Na medida que você vai falando As pessoas vão inclusive Fazendo alguns comentários Vão Vão concordando Com o que você está Falando A gente está falando sempre Na questão Do Do espírito E tal Porque A intenção de colocar O espírito Na sociedade Não é que a gente Queira restringir Somente ao espírito Essa reflexão Na realidade É para todos nós Independentemente de religião Aí a Patrícia Até colocou assim Creio que o cristão Independentemente De religião A gente ainda vai Até mais além Porque na sociedade Não só tem cristão Tem inclusive pessoas Que sequer tem religião Tem ateus Tem pessoas que São religiões até Bem minúsculas Mas eu acho que Todos nós temos Essa responsabilidade Mas a intenção De ter colocado O título O espírito da sociedade É porque tem Algumas Algumas colocações Que as pessoas Fazem assim E o espírita Fala sobre isso E o espírita Pode falar sobre isso E o espírita Pode se meter nisso Como algumas pessoas Costumam dizer Por exemplo Ela vai aqui Um assunto Que algumas pessoas Podem achar Complicado De abordar Que é Que é o tema Sobre Política Que aí diz assim Espírita pode falar Sobre política Espírita pode isso Pode aquilo A A política Muitas vezes As pessoas veem Como sendo uma coisa ruim Como sendo o mal O mal E aí eu pergunto O espírita pode Ou deve se envolver Com política Emanuel Vamos lá Bora Isso é muito bom Partindo do princípio Que nós estamos falando Como você bem referiu aí Para todos A partir sim De um referencial Espírita E aí a gente poderia Ampliar um pouquinho mais Em que as perguntas Vão sempre A partir desse referencial Mas a gente poderia até Digamos assim Ampliar o alcance Do tema E dizer assim Qual o papel Do espírito Na sociedade Mas a pergunta A pergunta é muito pertinente E a gente vai precisar Fazer um curto retorno Para as origens Do que é política Olha Primeiro a gente faz assim Como professor Didaticamente Passa borracha Passa borracha Em tudo que você Compreende Como política Tudo que você Entendeu A respeito Do que é De como acontece E dos conceitos Que porventura Você tenha capturado A respeito de política Esqueça Pelo menos Se esforce Durante esse momento Em que a gente reflete Estamos aqui reunidos São 20 horas e 30 minutos Eu Leandro Uma infinidade de pessoas Uma infinidade de criaturas E estamos todos reunidos Fazendo política Porque política Partidarista É uma diminuta espécie Do gênero política Que se nós formos remeter A origem Onde essa ideia É mais debatida Nós voltamos lá Para o período clássico grego Onde inclusive Nós já referíamos antes Em conversa anterior Que a ideia de política Era a ideia de participação Na ideia de coletividade Olha Em dado momento na sociedade Os homens viram Que a melhor forma Seria se agrupar E não foi porque Os homens decidiram É porque essa era a destinação Viver isoladamente Sobre a lei do estado De natureza Significa que eu posso Pegar o que quero Da maneira que eu quero E prevalece a lei Do mais forte Não era vantagem Nem para os mais fortes Até porque eles precisavam Se associar Para continuar sendo fortes De maneira que Em um determinado momento Decidiram que Iriam criar um formato E quando eu digo Decidiram É atendendo Ao que já estava planejado Criar um formato Em que as pessoas Iriam viver Agrupadas Em contato E isso pressupõe A ideia de participação Para que se tenha uma ideia Do real sentido de política O antônimo Ou a ideia Antagônica A ideia de participação Como política Era traduzida como Idiote Ou idiota O que é que quer dizer isso? Não é o que a gente chama hoje Para ofender as pessoas O indivíduo que não participava Que não colaborava O indivíduo que não interagia Ele era essa figura Do idiota Do idiote Ele era a figura Alheia Ao planejamento De crescimento Em comunhão Todos juntos Ora Perceba Que isso em nada Tem a ver Com o fato De existir Ou não existir Divergências Porque as divergências Elas são naturais Da convivência Eu costumo dizer Que se a expressão Mais clara Se encontra Na palma De nossas mãos Os dedos São diferentes Se a regra Natural Fosse que as coisas Para poder Caminhar em harmonia Tivessem que ser Iguais A gente não conseguiria Sequer pegar Uma xícara Porque o dedo polegar Foi feito com a finalidade O dedo indicador Foi feito com outra Tem um dedo aqui Que é responsável Pelo equilíbrio Então assim As coisas foram feitas Segundo uma lógica divina Atendendo uma perfeição Maravilhosa Então sim O espírita Pratica A política No sentido Em que ele é Um ser Atuante Socialmente No sentido Em que ele procura A cada momento Contribuir No local Onde ele se encontra No contexto Que ele se encontra Para que As coisas Caminhem Sempre Orientadas Pelo evangelho Do Cristo Então Pode o espírita Ser político Sob a perspectiva Político Partidária Ser um Claro que pode Ele pode ser um policial Ele pode ser um Presidente da república Ele pode ser um Professor aniversário Ele pode ser um Bancário Ele pode ser um Advogado Ele pode ser um Promotor de justiça Ele pode exercer Qualquer das atividades Que existem Que vierem a existir Desde que Ele não macule Não esqueça É que ele tem um norte Ele tem um modelo E que o modelo Que foi Concebido Na filosofia espírita É o modelo crístico Ou seja É o modelo prático De conduta Porque o Cristo Caminhou De maneira Prática Sempre refiro Essa frase Nunca foi um Legislador burocrático Sempre fez Para depois Inclusive Explicar o que fez E precisar Inclusive Recorrer a Parábolas Em função Das condições Do intelecto humano Naquela oportunidade Então o espírita Pode ser Aquela atividade Que ele entender Que é a melhor E que ele se encontra E que ele se sente Feliz no mundo Ele só não pode Perder o modelo E o modelo Se chama Jesus Cristo O irmão de Nazaré Porque aí ele pode Afirmar sim Que exerce atividade Mas vai ter que negar A premissa Contrária Que se está fazendo Contrário Ao Cristo Ele não pode Se afirmar Espírita Perfeito Era a reflexão Que eu sempre quis Que a gente pudesse Trazer de uma forma Clara E foi por isso Que Dentro dessa questão Da divisão De sociedade Eu trouxe Na noite de hoje Algumas pessoas Estão até comentando aqui Dauca Está dizendo assim Foi um excelente modelo Também Como modelo De espírita E político Isso Sem dúvida Participação também Aqui da Patrícia Está dizendo assim Espírita pode E deve Se discutir E se envolver Em diversas temáticas Na área do conhecimento E empregar na prática Política É algo Construtivo E necessário Para o coletivo A politicagem Partidária É que se torna Perigoso Sem função Transformadora Isso Patrícia O problema É quando a gente Coloca Os nossos Pontos de vista Acima Acima Do modelo Que é Jesus Deturpando Como Emmanuel Bem falou Creonice Falou Precisamos Fazer Valer O que já aprendemos O nosso comportamento E as nossas palavras Falar Da nossa mudança interior Meu amigo Leandro Eu vou aproveitar Já que você A gente vai fazer Mais ou menos Esse bate-bola Você fez um Levantou um questionamento E aí eu vou deixar Mais um recadinho Daqueles Porque parece Que a coisa Parece não Não tem parece Eu li em algum lugar Que a expressão Acaso Para o espírita Ela deve ser tratada Sempre com desconfiança Né Assim Eu não posso dizer Por exemplo Que num jogar de dados O número que caia Seja um número Pré-determinado Aquilo é um jogo Material É física Mas eu não posso entender Que tudo e qualquer coisa Eu posso atribuir ao acaso Nesse sentido Vem uma reflexão A partir de sua pergunta Na seguinte mensagem Que ao longo dessa conversa Nós vamos inserindo Ela diz o seguinte Nós falamos em propósito Nós falamos em propósito Esse propósito Na perspectiva cristã Mas na perspectiva espírita Descobrir qual é o nosso propósito Nossa finalidade E aí nesse sentido Falamos agora em política Ampliamos o conceito de política E separamos o joio do trigo Respondemos a pergunta E aí vem uma reflexão Para a gente Para descobrir esse propósito Para onde eu vou A gente viu lá Que o Mark Twain São dois momentos Os mais importantes O que você nasce E o momento Que você descobre O porquê Ou seja Por que você nasceu Qual é a sua razão no mundo Qual a sua razão Nessa fração existencial Chamada vida E aí nesse momento E aí nesse momento Que nós estamos Levando em consideração O contexto Nessa sociedade Que é uma sociedade Líquida De consumo Com altos níveis Tecnológicos O que Torna Fragiliza muito As relações Aproxima sim Permite aproximações Como as que nós Estamos tendo aqui Ela permite sim Que nós compareçamos Por via dos recursos Tecnológicos Mas perde-se muito Da 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 Fidelidade Com a afetividade Com o cuidado De quem fala Com o cuidado De quem escuta Numa sociedade Que está no Ápice do materialismo Né E aí A gente precisa fazer Algumas perguntinhas Em relação a esse mesmo Propósito Porque assim Falar que precisa Encontrar o seu propósito É fácil Agora Descobrir esse propósito É que é complicado Se eu te falar Que assim Por exemplo Me pergunta qual é o meu propósito Eu vou dizer assim Leandro Talvez eu já tenha achado Algumas coisas Que eu não quero Para mim Né Se Eu vou chegar A Digamos assim Fluir do meu propósito E fazê-lo como ato De vontade E em fazendo Como ato De vontade As minhas ações Convergem Com o que está registrado Lá no meu espírito Com o nosso planejamento espiritual Pré-encarnatório O que vai me fazer vibrar Vai me fazer sentir feliz Isso aí com o tempo Vai acontecer Se Deus quiser E a gente trabalha para isso Mas Volto a dizer Falar sobre propósito É importante Mas como descobri-lo? Como descobrir esse propósito? Como é que você descobre Qual é o seu propósito? Não só como espírita Mas como O camarada Que vai Participar de um determinado Contexto familiar Determinado Contexto comunitário Determinado Contexto político Determinado contexto No ambiente de trabalho Qual é o seu propósito? E aí assim É muito difícil Responder a essa pergunta Porque a fonte dela Encontra-se Em Deus Mas Deus permitiu Que nós Tivéssemos em nosso espírito Se você quiser chamar Consciência Que nós tivéssemos guardados Aí no nosso HD Algo Que nós costumamos chamar De sentinelas Escondidos Na alma Veja bem Eu preciso fazer Questionamentos Eu preciso perguntar Ó Por que eu estou aqui Nesse momento? Por que eu estou aqui Nesse momento? Num momento como esse Tão conturbado Num momento em que Nós estamos passando Por dificuldades É De toda Todo tipo de natureza Num momento em que Estamos assistindo Coisas tão difíceis É nesse momento Em que Eu acho que Me parece Que estamos Mais propícios A conseguir A acompanhar Ou nos aproximar Do que seria O nosso propósito Quando eu paro E pergunto Por que Deus? Eu estou aqui E agora Assistindo a tudo isso No contexto Em que eu me encontro É uma pergunta Por que eu me situo aqui? Uma coisa é certa Talvez Essa única pergunta Ela não responda A tua A teu questionamento Sobre o propósito Na medida em que Eu entendo que A gente só vai Alcançar essa resposta Quando Caminhando em direção Aquilo que você É Sente Que te faz bem Que faz bem Ao outro Você vai sentindo Uma felicidade diferente É o que No evangelho Segundo o espiritismo Os espíritos Se referem como Você atinge Um estado De elevação Esse estado De elevação Não diz respeito A estar num degrau Acima do outro Mas diz respeito A coisas muito práticas E aí Abrindo um parênteses Fazem referência Por exemplo Quando você atinge Um determinado grau De elevação Pequenas ofências Não te atingem mais Não é porque Você é orgulhoso O suficiente Para que ela Não te atinja É porque você Entende Compreende Que você já passou Por determinadas coisas Que não faz mais Juiz valorar Coisas tão pequenas Passa a ter outra Compreensão Da coisa Você passa a ter Uma compreensão Diferenciada E aí Me permita Caminhando Mais à frente Ao longo dessa vida Ao longo desse momento Em que eu me pergunto Qual é o Qual é o meu propósito Meu micropropósito Nesse momento De sofrimento Da saúde Da economia Em que muitas pessoas Padecem Eu estou satisfazendo Nesse momento Dentro de minhas forças O meu propósito Quando eu venho Com felicidade Para cá Falar para quem Queira escutar Sobre unir E não dividir Sobre ajudar E não pisar Sobre ser igual E não ser diferente Nesse momento Que eu convivo Nesse exato segundo Porque a vida É agora Eu sinto Em ato Como concebiam Os filósofos antigos A felicidade Ela está Em ato Quando você sente Que em ato Você Está feliz Eu estou próximo Do meu propósito Então se você me pergunta E qual é o seu propósito Eu digo Nesse momento Leandro O meu propósito É dizer para as pessoas Que todas elas Têm papel Nesse mundo Em que Pese as dificuldades Todos nós Vamos superar O meu propósito Nesse momento É afirmar Aquilo Que o Cristo Já afirmava Deus ama Cada um de vocês E todos nós Vamos superar Essas dificuldades É verdade Passa a palavra Para você Meu amigo É interessante Que assim Jesus Sendo o Espírito Puro Modelo A toda a humanidade Independentemente De religião Eu digo Parece ser um Contracenso Dizer que Jesus É um modelo Para toda a humanidade Independentemente De religião Mas ele passa a ser Modelo Para toda E qualquer cidadão Toda e qualquer pessoa É Quando você pega Todas as suas Vivências Tudo que ele Falou E viveu Ainda tem isso O que ele falou E viveu Porque ele diz assim Ama e perdoa Muito fácil A gente está aqui Nós dois aqui Falando Sobre amor E perdão Mas muitas vezes Nós temos essa dificuldade De amar Ou de perdoar Mas Jesus Ele viveu Aquilo que ele Que ele falou E sendo ele O modelo A gente deve Não somente Vislumbrar Ao longe Como muitas vezes As pessoas colocam Jesus Num patamar Tão elevado Que as vezes As pessoas dizem assim Ah, mas amar e perdoar Isso é só pra Jesus Eu não consigo A gente consegue sim E a gente pode pegar Os exemplos dele Que ele falava Da forma mais simples E vivia de forma mais simples Porque a simplicidade Eu tenho Percebido Emmanuel Que quanto mais simples A gente viver Quanto mais simples A gente pensar Quanto mais simples A gente Experienciar Mais feliz a gente vai ser Sabe? Sim Porque Eu diria a você Assim que Quando a gente compreender Que o que eu estou vendo Aqui Nessa tela Aqui É uma das roupas Do meu amigo Leandro Quando eu tiver A oportunidade No momento que Deus Autorizar De estar descrito Dessa roupa Que o meu amigo Leandro Está me vendo E que nós tivermos A oportunidade De olhar um pro outro Que demora bastante Enquanto Energia Fração divina Fração divina Eu vou compreender Eu vou compreender Que quanto menos Importância Eu dei as coisas Que estão relacionadas Com essa roupa Com a materialidade Eu quero dizer Mais feliz eu fui E mais feliz Eu vou me sentir Porque Quanto mais nós Depositarmos Todas as nossas Intenções E as nossas energias Exclusivamente Nas circunstâncias Materiais Que nós vivemos Mais vai ser Aflitiva Nossa condição lá O Chico fez Uma referência Francisco Cândido Xavier O Chico Xavier Para todos Que acompanham Ele fez Uma referência Importantíssima Ele diz Que a questão Mais aflitiva Para o espírito No além É a sensação De tempo perdido Ou seja Você ter a consciência De que teve A oportunidade E de que Não utilizou Dessa oportunidade Em que pese A bondade divina Nos permita O processo reencarnatório Para vir para cá Fazer de novo Mas bom É tentar conseguir Logo no início Então assim A gente faz Uma conexão Com aquela reflexão Quando a gente dizia Você Não é Aquilo que você fez Você Não é O seu passado Porque se você Afirma Que você é Exclusivamente O seu passado Você não tem futuro Você é Artífice Das suas condições E na medida Em que você Atua de acordo Com essa Com essa consciência Você tem a capacidade De mudar Pequenas coisas E grandes coisas E foi para isso Que o Nazareno Veio Veio para mostrar Através dos atos Que é possível Resgatar Que é possível Redimir Que é possível Salvar Que é possível Encaminhar A todos E isso só foi Feito Porque ele conhecia Intimamente O conceito De amor Que a gente Tanto fala Tanto fala E tampouco pratica Tampouco pratica Vamos lá Sigamos Sigamos Tem algumas colocações Que você já fez Que O cuidado Que a gente tem que ter De não Dividir Não separar O caminho Não é a separação O caminho Não é Não é a gente Se dividir Pelo que a gente Pensa diferente A ideia É nos unirmos Em torno daquilo Que nos une Que é o amor Os mesmos propósitos Que é nos transformarmos O problema É que às vezes A gente olha o outro Que pensa diferente Da gente E só por um ponto Digamos A gente Concorda Num monte de coisas Mas aí tem um ponto Que a gente não concorda E por aquilo A gente vai brigar E vai discutir Por exemplo A cor Você hoje está de azul Eu estou de vermelho Eu coloquei A barrinha aí Com os nomes em verde Inclusive Para que a gente termine A intenção nossa É Nesse bate-papo A gente concluir Com esperanças Esperanças de modificação Ver coisas positivas Por isso o verde O verde de esperança Combinando aí Com o seu O seu azul Do céu E esse vermelho aqui Que a gente está dando A ideia De que é o coração Então Quando a gente unir tudo isso Aí a gente vai E deixar de estar brigando Ah, mas eu gosto de verde Ah, eu não gosto Eu gosto de azul Não gosto de vermelho E por aí vai É E aí assim É A gente Poderia ser Poderia evoluir muito mais Emmanuel Se a gente Buscasse Propósitos positivos Para todos Mesmo que alguém pense Um ponto diferente Até porque Como eu estava Comentando Anteriormente Sobre a simplicidade E aí eu quero Levantar um pouco Daquilo que a gente conversou Em off Antes É Eu disse a você Que eu gosto de usar A A seguinte frase Sorria A vida é bela Não foi? Antes eu tinha comentado isso E aí eu queria que você Nos falasse Por exemplo Tem um filme Que chama-se A vida é bela Que até você É Levantou Essa questão Ali tem exemplos Magníficos Eu queria que você Pudesse Trazer pra gente Agora Embora a gente não tinha Combinado A gente tinha tocado No nome do Do filme Mas você poderia trazer Dentro disso Que a gente está falando Do ser humano A gente Agora a gente muda O tema De espírito Na sociedade Pra o ser humano Na sociedade Que lições A gente pode tirar Dali Daquele Filme Eu estou Eu estou achando Que você está Eu fui confessar A você Que era um camarada Extremamente emotivo E que chorava E assim Outro sim Por algum motivo Ou quando Eu orava Ou quando Eu oro Eu rezo Eu me conecto Com a divindade Muito por música E assim Toda minha vida Toda foi assim Minha vida Profissional É assim Minha vida Quando me existe Alguma atitude De criatividade Eu coloco Uma música E aí A vida é bela Em especial A música Não vou Me atrever A pronunciar Bom dia Princesa Que eu sou Sei Príncipesa Em italiano Não vou O bom dia Eu vou deixar Pra lá Pra não passar Constrangimentos Mas bem A trilha sonora De boa noite Bom dia Bom dia Princesa Ela remete Ela remete A ideia Do filme A vida é bela É um filme Ganhador De três Oscars Se eu não me engano E é um filme Maravilhoso Em que pese Ele tenha Acontecido Pra situar Um contexto histórico De uma grande Mancha De sofrimento Na humanidade Que foi a introdução Do regime fascista Na Itália De Mussolini Naquele momento As pessoas Sofreram Com um comportamento Que levou A algumas pessoas A enxergarem Outras pessoas Como não seres humanos E em função disso Tomar-lhes Patrimônio Dignidade E tudo Que lhes podia Nesse contexto Essas pessoas Os judeus Em especial Outros grupos Por outras razões Também sofreram Mas os judeus Em especial E eles foram Retirados Arrancados E levados Para os chamados Guetos O filme A vida bela Se passa Com uma família Pai Mãe E criancinha Que são Arrastados De repente De suas vidas Para um gueto Onde as pessoas Eram escravizadas E exterminadas E a coisa maravilhosa Do filme Em que pese Eu tenha falado Em escravidão E em morte É que o pai O personagem Que faz o pai Cuida durante De todo o filme Ele fica Com o filho Ele é separado Da esposa Que vai para uma outra Aula Ficar só com as mulheres E ele aqui Nos trabalhos Forçados Ele cuida E introduzir Para a criança Que me parece Ter seus cinco anos Uma realidade Totalmente diferente De que a realidade Material Que a criança Vivia Então ele Transmite a ideia De que aquilo É um jogo E que ao final O grande Ganhador Levaria um tanque De guerra E aí ele coloca As regras Regras essas Que na verdade Elas procuravam Preservar a vida Do filho Fique escondido Durante todo o dia Não peça alimentos Mas essas coisas Era porque não havia Se ele aparecesse Ele iria morrer Alimento Não havia E com isso Ele consegue Fazer com que A criança Passe por todos Aqueles horrores E no final Ao preço De sua própria vida Quando ainda assim O faz brincando Quando ele é levado Para ser exterminado O filho assiste Ele vai brincando Imitando um soldadinho Ele demonstra Que é possível Não importa Em que contexto Estejamos Ser a exata Expressão De amor Então agora Pouco nós falamos Do Cristo Que foi em todos Os seus atos Impotência Ou a expressão Máxima do amor Mas como nós Pegamos essa figura Muitas outras figuras Existiram e existem Lógico Não as comparando Com o Cristo Mas que vivem A vida Ou a vida toda Ou grande parte dela Ou em atos Expressando Esse amor Que em sua tradução Nós poderíamos dizer Nós poderíamos dizer Que nos exigem Ações E nos exigem Omissões Então naquele contexto Lá de a vida É bela O pai Ele age Todo momento Suportando todas As aflições E transmitindo Para o filho Olha É um jogo A gente vai ganhar O jogo Vai dar tudo certo E no final Ele consegue É lógico A vida nem sempre Vai ser tão bela A ponto de no final Todos conseguirem Nem todas as famílias Ali conseguiram Nem todas as famílias Estão conseguindo Agora Na atualidade Nem tudo tem sido Tão bonito Como o enredo Do filme A vida é bela As coisas Não ocorrem Com música De fundo Mas O elemento Essencial É possível A todos Seja na ficção Seja Na vida Como ela é Expressar o amor Assim como foi Expressado no filme A vida é bela Tem gente Que acha Que isso é viver Na ilusão É interessante Porque uma vez Eu comentei Com alguém Tem uns livros Que é A história De Poliana E tal Aquela do O jogo do contente Aquela Aquela história toda E eu li aqueles livros Quando eu era adolescente Pra Fazer aquelas análises Na escola E aí algumas pessoas Diziam assim Ah Leandro Depois que a gente cresce As pessoas começaram A perguntar Quando eu Uma vez Eu disse assim Não, a gente tem que ver Sempre lá do positivo Das coisas Ah Leandro Isso aí é só coisa Do livro Poliana Mas não é não Manoel A gente tem que ver Mesmo Mesmo nas adversidades Mesmo nas dificuldades A gente tem que ver Coisas positivas Tem que buscar Coisas positivas Porque se a gente for olhar Só as coisas negativas Que nos acontecem O próprio ato negativo Já é ruim A gente vai ficar olhando Mais ainda dentro dele O que é que tem Ruim A gente Só vai ver Daqui a coisa ruim Há coisas que nós respondemos Com filosofia Há coisas que nós respondemos Com a lógica prática Eu não sou E outras convivências Eu não sou determinado Pelas circunstâncias Não existe uma regra De conduta A qual todos Tenham que inexoravelmente A obedecer Existe sim Uma direção Para nós espíritas Para nós cristãos Essa direção Foi É Digamos assim Referida pelo Cristo É através dele Que nós tomamos Referência Digamos que nós Não conhecêssemos o Cristo Não conhecêssemos A história do Cristo Nunca tivéssemos ouvido Escutar no Cristo Ainda assim É possível Que o amor Se manifeste Numa criatura Como essa Normalmente Em maior potência Em maior latência Em maior prática Do que o maior estudioso Da vida crística Porque o amor Está em nós O Cristo Veio para lembrar Que o amor Está em nós E aí Vamos para Explicação concreta Eu posso E o direito A manifestação Da minha opinião Sobre Adotar uma postura Que eu considero Na minha perspectiva Ilusória É uma manifestação Legítima Da minha escolha De vida Mas se eu De repente Escolho Que amar É o melhor Caminho Também ninguém Pode contestá-lo Porque é tão Legítima Quanto A diferença Vai residir Na prática Sabe em que Leandro É que É que quando eu Amo Quando eu Me conecto Com Deus Quando eu Procuro Fazer o bem Eu tenho Certeza Absoluta Inquestionável Que nenhuma Outra escolha Se equipara E nos aproxima Mais ao nosso Propósito Porque se não Fosse assim Qual seria A diferença De nós Termos sido Dotados Da racionalidade Ou seja Da capacidade De aferir De raciocinar E de não agir Puramente Pelo instinto A inteligência De Deus É imensurável Se ele nos Doutou Da racionalidade Que nos permite Eleger padrões Morais E etc E tal Regras de conduta É porque ele Entendeu Que eu Deveria ser Diferente Por exemplo Em termos Intelectivos Do chimpanzé Do cachorrinho E nesse sentido Existe uma expectativa De comportamento Diferente O chimpanzé O cachorrinho Eles agem Por instinto Então se eles Sentem fome Eles comem Se eles Se sentem Atacados Eles atacam O homem Tem a condição De aferir Se ele sente fome Ele precisa Conceber Estou sentindo fome O que é que eu Preciso fazer Eu tenho faculdades Que eu posso Desenvolver Eu posso Errar Para tentar Saciar Minha fome Eu posso Estar consciente De acordo Com esse erro Eu posso Não errar Mais Esse tipo De raciocínio Isso Não transita Na cabeça Do animalzinho Então eu entendo Que para todos Que escolhem Uma concepção De como ver a vida É um direito Legítimo É como Uma grande fila As pessoas Vão caminhando E de repente A ideia Que elas tinham Quando estavam Ao final Da fila Não é mais A ideia Que elas têm Quando dão Dos passos À frente Porque tudo É uma questão De momento O que eu fui ontem Eu não sou Mais hoje E quando Terminar Essa conversa Eu vou ser Um pouco Diferente Do que Quando eu Entrei Basta Que nos Esforcemos Para Mas toda Identificação Ela é legítima Alguns vão caminhar Por um lado Outros vão caminhar Para o outro E a destinação É única Todo mundo vai se encontrar Talvez não no mesmo momento Nas mesmas condições Eu queria pontuar A gente já passou De uma hora Tem uma colega Mandando aqui Continua Continua Eu queria pontuar Uma coisa importantíssima Rapaz Mas é muito importante Olha Veja bem Essa 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 questão Da cobrança Né É Dessa responsabilidade Vou passar bem rápido Por isso Para nós não nos demorarmos O Nazareno O Cristo Nosso irmão maior Maravilhoso Que falava Por parábolas Ele já falava Dessa expectativa Em relação A nós Né E aí a gente pode dizer Assim Se tem expectativa É porque tem objetivo Se tem objetivo É porque talvez Não seja só Esse mundo de Poliana Esse mundo só bonito Amar Seja uma expectativa E de quem Essa expectativa Alguém que já Sabe amar E quem é que já Sabe amar Talvez Existe esse Deus Que amou E que nos fez Logo Talvez não seja Só um livro De Poliana Né Talvez não seja Só um livro De Poliana O Cristo Falou sobre Parábola dos talentos É o conceito Das expectativas Um senhor muito rico Deixa três servos E com eles Cada um Com uma cota De talentos Um com cinco Um com três E um com um Dizem a época Não sei Que um talento Corresponderia A uma grande fortuna O equivalente A trinta Trinta e poucos Quilos em ouro E disse Olha Façam isso aí E frutificar E vai embora Volta muito tempo Depois E no retorno Ele encontra Os dois primeiros Servos Que atenderam As expectativas E multiplicaram Os talentos Os dons Vamos entender Aquilo que lhe foi dado Para agir no mundo Multiplicar Fazendo o bem Nesse sentido A ideia De multiplicação É a ideia De fazer Coisas boas De interagir Contribuindo com o mundo Um deles Porém Pegou o talento Que tinha E enterrou Quando Volta O senhor E pergunta E tu O talento Que eu te dei Que fizestes Já sabia Inclusive É tanto Que deu cinco Para um Três Para outro E um Para um Conhecia Deus conhece De nossas capacidades Ele não vai colocar Expectativas Que sejam acima No entanto Ele espera Algo de nós E o último Disse assim Senhor Perdoa Eu enterrei Por medo Mas te devolvo O talento E o senhor Advertiu Que esperava Que ele tivesse Feito o mínimo E que o mínimo Considerando o mesmo Medo Era ser seguro E entregando A um banqueiro Para que o banqueiro Fizesse Juros Daquilo E aí Então toma 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 desse Homem Talento Porque ele Não foi Digno Sequer De fazer Frutificar O mínimo E aí É nesse sentido Que eu queria Fazer a seguinte Reflexão Nossas Limitações De compreensão Da vida Os sofrimentos Que nós tivemos As decepções As frustrações Não vamos entrar No mérito dos motivos Se são cabíveis Ou não Com a vida Com as pessoas Com os parceiros Com os amigos Com o trabalho Com o mundo Esse medo Não justifica Não continuar apostando Porque o caminho É próprio Se eu pego O meu talento A minha oportunidade De vida E enterro Existe uma expectativa Em relação a ela Senão eu não teria Vindo para cá E aí Quando me perguntarem Ô servo O que fizesse Dos talentos Que eu te dei Não porque eu me decepcionei Assim Não porque a sociedade É ruim Não porque a política É desse jeito Não porque o político É desse jeito Não porque minha esposa Meu esposo Eu fui traído E eu perdi o emprego E tal Sim Mas eu te dei o talento Qual foi o talento Que o senhor me deu Eu te dei a vida Para agir Eu te dei a vida Para agir O que fizesse Do talento Que eu te dei Fecho essa reflexão Com uma frase De um evangelista Um pregador Britânico Ele disse o seguinte Eu não sou Eu achei essa frase Maravilhosa Eu não sou movido Pelo que eu vejo Eu não sou movido Pelo que eu sinto Eu sou movido Por aquilo Que eu acredito Então o homem Com isso Quis dizer assim Olha Na sua visão Você pode ver O que você vê Você pode sentir O que você sentir Mas a minha fé A fé A fé que eu tenho Em Deus E que Deus Tem uma expectativa Em relação a mim É meu pai Me ama E como meu pai Que tanto me ama Ele me quer o bem E as experiências Em que pese Difíceis e doloridas Que eu passo Tenham uma finalidade Eu caminho Pela fé Porque eu sei Que o pai Que me gerou Lá em cima Só vai querer Coisas boas Para mim E as experiências Fazem parte Desse processo Muito bem A gente Vendo essa questão Dos talentos A gente está aproveitando Alguns talentos Aqui hoje O talento da voz O talento Do pensamento A gente está utilizando Tudo isso Para ver se nessas reflexões A gente aprende um pouquinho mais A viver Eu queria trazer Um questionamento aqui Uma pergunta Que foi um pouco antes Quando você estava falando Que nós não somos O passado Nós não somos O que vivemos no passado Aí Patrícia pergunta assim A dificuldade de se libertar De passados dolorosos Nos limita E muitas vezes Nos adoece espiritualmente Mesmo conhecendo Mesmo conhecendo Que não somos O que fizemos Ou nos fizeram Mesmo conhecendo O que não somos O que fizemos Ou nos fizeram Mesmo não reproduzindo Esse passado Como transformar E se libertar Perfeito Pergunta Muito boa Muito boa Maravilhosa Ó É Eu não sou psicanalista Mas eu vou dar uma Uma resposta Que está no campo Da psicanálise É É o seguinte Nós somos um ser Esse ser É compreendido Como espírito Ou alma Não vamos aqui Entrar no método Da distinção conceitual Corpo E mente Vamos pensar Que a mente É a parte do corpo Que a gente diria Que no computador É o processador É o processador É ela que pega Aquilo que é o software É ela que pega Aquilo que é abstrato E mediante uma química Mediante uma série De Digamos assim De interações Ela transporta Para o nosso corpo Sensações Ela que pega Aquilo que nos afeta A alma Processa E joga Para o nosso corpo É ela que pega Aquilo que está fora As circunstâncias O que está em torno De nós Processa E joga Para dentro Isso a gente aprende Também lá na biologia Se eu tomo Uma pancadazinha Aqui No dedo A dor Vai primeiro Ativar aqui Para depois Comandar o meu dedinho Então Pelo menos Sobre o ponto de vista Científico aqui A gente unifica Esse É o hardware É o Processador Além de ser o processador Ele é o nosso Pensador E a mente É importantíssima Para traduzir Toda essa monta De sensações Toda essa quantidade De informações Que estão presentes Que estão presentes No espírito Que já vem lá de trás Com outras vivências Outras experiências Outros traumas Outras felicidades Outras infelicidades E processar E processar ao mesmo tempo A realidade contemporânea Porque é difícil Que nós Possamos superar Determinadas coisas Primeira coisa A resposta É mais teológica É porque nós buscamos A superação Em nós mesmos Essa superação Ela é Em nós A partir de Deus Se eu compreender Que simplesmente A minha vontade As minhas qualidades Os meus talentos São suficientes Para superar Qualquer coisa A frustração É inevitável Porque tudo É manda do alto Tudo é manda do alto Seria um princípio Básico Prático Entender que A minha capacidade De superação Em que pese Os talentos Estejam comigo Que me emprestou Está no céu A segunda coisa É muito importante E ela diz respeito Aos pensamentos Ora Independentemente Da situação Que nós estamos Que nós já estivemos Ou que Viemos a enfrentar No futuro É preciso Que a gente Compreenda Que os pensamentos São fonte máxima De orientação Da nossa conduta Aqui na Terra Não seria Este o motivo Pelo qual Jesus Cristo Se retirou Tantas vezes No meio Da multidão Se recolheu Para se conectar Com o Papai do Céu Nós estamos falando Nós estamos falando De Jesus Cristo Nós não estamos Falando de nós No meio De um aperreio Do dia a dia Nós no meio De uma pandemia Nós estamos falando Do Cristo Alguns minutos De ser capturado Sentindo os pavores Os temores E o desespero Do futuro Que ele conhecia Ponto por ponto Das humilhações Morais e físicas Um espírito Grandioso Mas que estava Num corpo físico E aí Reduzido Para se equiparar Às Nossas necessidades Sentiu medo Chorou Sofreu E esse espírito Não se entregou E para isso Recorreu A Deus Inclusive Demonstrando O medo Que estava Dizendo Pai Se for possível Afasta De mim Esse cálice Mas se não for Seja feito Conforme a tua vontade É preciso Compreender Que a mente É uma máquina Importante Sendo a máquina Importante A gente tem que Operar Essa mente Para superar Algumas coisas Tem uma autora Interessante Viviane Oliveira E ela escreve Uma expressão Muito interessante Ela diz assim Olha Cuidado com o Quarteto Fantástico Do Mal E que Quarteto Fantástico Do Mal É esse? Quando a gente Vai ver Na linguagem Que ela utiliza Embora seja Um livro Simples É um livro De incentivo É um livro De alta ajuda Não como Como alta ajuda Como as pessoas Pejoram Mas eu diria É um livro De grande ajuda Diz Ela Os quatro Sabotadores O quarteto Fantástico Que se chama Insegurança Medo Culpa E Condenação A insegurança Em relação Ao que está Para frente O medo Em relação Às coisas Que estão Para acontecer A insegurança A insegurança É um status O medo É uma condição Gerada Muitas vezes Pela insegurança Por outros aspectos Também A condenação Em relação A coisas Que fizemos Que eu costumo Chamar sacos De cimento Que nós Agarramos Aquele saco De cimento De 25 quilos Botamos Nas costas E caminhamos Com ele Com a compreensão De que nós Não somos Dignos De pegar o saco E jogar fora Ora Nós já temos Tantas circunstâncias Difíceis Lá vamos nós Caminhando E carregando Um saco Outro saco Outro saco Ora A condenação Ela é uma ideia De que Eu tenho que esperar Um determinado momento Para que alguém Bata um martelo E diga Está desabsorvido Quando na verdade No sentido espírita Nós conhecemos Que nós Não somos Absorvidos Mediante simplesmente A confissão Do que fizemos Mas pelo resgate Então se eu Por acaso Pus um saco De cimento Nas costas Por culpa De algo que fiz Ou que achei Que deveria fazer E não fiz É muito simples Se ele me pesa 25 quilos Faça 25 quilos De coisas boas E você vai ver Que naturalmente Pela lei de resgate O peso desse saco Vai embora No entanto Se eu me agarro A ele Na certeza De que eu não tenho O merecimento De ser feliz Porque cometi Uma falha Porque algo Que eu interpretei Que fiz negativo Eu vou ser Torturador de mim Aqui Agora E depois Do desencarne Não importa Porque isso vai estar Guardado Aqui No meu processador Então que nós Possamos nos livrar A insegurança É um fato Prático da vida Eu estou Saudável Agora Saudável Eu vou precisar Pegar um veículo Acontece um Problema De natureza Prática E eu me vejo Amanhã Na cama de um hospital A insegurança Existe O que precisa Subsistir a todos Esses sentimentos Naturalmente Humanos É a fé Em Deus É a fé Que Deus nos ama E que eu posso Soltar o saco De cimento A hora que eu quiser E isso é que não vai Vai nos levar Para frente Nos colocar Para frente Para frente Para frente Isso Dentro disso aí Que você está Falando Do que a gente fez Que é o saco De cimento E aí Dentro da pergunta Dela Ela falou Nas duas situações Aquilo Isso aí É o que nós fizemos Que você falou E com relação Ao que nos fizeram No passado E que ainda Nos magoa Ainda nos fere Eu sei Veja só A gente deixa Inclusive mais uma vez Claro A observação Que você fez Antes de começar A resposta Que você não é Psicanalista Mas a resposta Ela está muito boa E eu quero que você Continue E trazer também Para o pessoal Que está acompanhando No próximo domingo A palestra Esse bate-papo A live livre Vai ser com a psicanalista Né É Que vai ser A Erika Erika Albuquerque Que a gente Eu costumo chamá-la De amorzinho Sim Aí assim Trazendo aqui Dentro da colocação dela Que ela é muito Muito completa Né Muito Na colocação dela Né Você abordou A questão Do que a gente fez Que é aquele saco Que a gente precisa jogar fora E tal Como você Excelentemente falou E com relação Aquilo que nos fizeram E que aquilo que Como é que a gente Também trabalha Nesse sentido De transformar E se libertar disso É interessante Porque isso me traz Uma máxima Olha É assim É O veneno É uma coisa interessante Porque Quando a gente Recebe O mal Por mais que aquilo Tenha infligido Dores Por mais que seja Difícil Diante das condições Em que nós Vivemos Em nosso Quando eu digo As condições Eu quero dizer O grau de desenvolvimento Espiritual As dificuldades O quanto aquilo Nos afligiu É A gente tem que compreender Que quando alguém Nos oferta o veneno É Se eu Tenho a opção De sofrer As desventuras Do veneno Mas consigo Eliminá-lo Eu vou seguir Minha vida adiante Talvez Quem ofertou o veneno Permaneça envenenado Para o resto da vida No entanto Se eu Continuo A gestar As mesmas Emoções Que foram Engadilhadas No momento Em que eu Ingeri o veneno Ou seja No momento Em que me fora Feito mal No momento Em que me fora Feita a humilhação Aquilo ali Vai ficar Intoxicando A minha vida Para sempre E aí A gente faz Uma ligação Aqui Com um tema Muito sensível Que é um tema Que está em pauta Na política Que é o tema Do ódio Ora O ódio Mata mais Quem sente Do que Propriamente O objeto Odiado Porque se o objeto Odiado Estiver acima Do ódio Ele sequer Vai senti-lo É Eu escutei Uma coisa Muito importante Ao longo Da minha carreira Um dia Um dia Um dia Como as pessoas Sabem Entre outras Atividades Eu sou Funcionário De uma instituição Financeira E um dia E um dia Entre as minhas Atividades Em uma conversa Com Um colega De trabalho Uma conversa Profissional Mais tensa Ele me disse Naquela oportunidade Abri aspas Você Quem pensa Que você é Você acha Que você é Alguma coisa Quem pensa Que você é Rapaz Eu preciso Confessar Que Aquele veneno Naquele momento Ele foi Direto Mas Diretamente É aquela Chamada Picada de cobra Não na extremidade A picada de cobra No coração E eu me senti Envenenado Durante Algum tempo Envenenado De tal Monta De que Quando eu Pensava No nome Do Do companheiro Eu me sentia Mal Até o dia Que eu precisei Enfrentar Essa reflexão E essa Circunstância Sozinho No meu sofrimento Eu precisei Enfrentar Os porquês De ter escutado Aquilo Os porquês Em relação A quem Proferiu Aquilo E eu Compreendi Que foi Um dos maiores Favores Que aquele homem Poderia ter feito Para mim Porque Em que Pese Tenha sido Dirigido No momento Em que O orgulho Tenha sido Afetado Ele me deu Informação Importantíssima Que foi Quem Eu penso Que sou De fato E a partir Daquele momento Eu comecei A procurar Pensar Quem eu sou De fato E o quão Pequeno Eu sou E na medida Em que eu Penso Que realmente Mereci Escutar Quem você Pensa Que é Eu melhorei Muito Porque Porque agora Eu passei A pensar Quem realmente Eu sou Por que Eu estou Aqui Qual é O meu Propósito Se eu Me sentir Atingido Com essa Pergunta É porque Eu não estou Nesse degrau Que eu imaginava Que estava Mas agora Acredito Eu creio Em Deus Que eu posso Escutar Essa frase Outras vezes E que ela Talvez Não me atinja Com tanta força Então assim É preciso A gente compreender Que nós convivemos Com pessoas Que nós somos Falhos Todos nós Somos falhos Nós estamos Passíveis De desinteligências De sofrimentos Isso São Provações Para o nosso Crescimento Se eu interpretar Como algo Negativo Realmente Vai me intoxicar Para o resto Da vida Vai me deixar Amargurado Para o resto Da vida Nossa Nossa Irmã Dulce Inclusive Era Era No período Em que Transitou Por aqui Era muito Criticada Porque se dizia Muito política Certa feita Ela se dirigiu A um homem Pedindo Colaboração A campanha Do quilo Dela Pedindo Colaboração Para as pessoas Que ela Acolhia Pobres Ladrões Drogados Quem Recorria E ela Estirou a mão E disse assim Uma esmolinha Para os meus Pobres Era a expressão Que ela utilizava E o homem Encheu a boca De cuspe Catarro E cuspiu A mão Dela E aí Ela fecha A mão Limpa Na roupinha E diz Obrigado senhor Esse foi o meu Agora Me dá o do meu pobre Então Eu Me parece Que uma criatura Como essa Atingiu um nível De despreendimento Cujo veneno Presente Materialmente Naquela Cusparada Não intoxicou Ela De maneira Alguma É tanto Que ela Voltou-se Para naquele Momento Seu algoz Ou a cobra E disse Cuspe de novo Agora cuspa Algo bom Que é para os pobres Né? Ela já tinha O soro Antiofítico Já funcionando Né? Ela já estava Vacinada Olha Ela já estava Vacinada Foi ótimo Essas Reflexões E olha Como o tempo Passa Já são A gente já Completou Uma hora e 24 Mas eu estou Sabendo Que você Tem uma carta Para fazer Uma leitura De uma carta É linda Essa carta É uma Carta de Deus É uma Carta de Deus Eu agradeço Esses minutinhos Para a gente Ler essa Carta de Deus Eu estou Lendo essa Carta de Deus Todo dia Porque Ela além de ser Muito bonita Ela Ela é um Compilado De informações Que estão Presentes Na Bíblia Na Bíblia Nos textos Sagrados Então você tem Citações De Salmos Mateus O livro De Atos Então Foi tirado Estratos Dos textos Bíblicos E a pessoa Que criou Essa carta De amor De Deus Para você Ela foi Sublime Na articulação Porque ficou Uma carta De papai Para nós Né? Antes da Carta de Deus Eu queria Lembrar Paulo de Tarso Falando sobre o amor Quando eu terminar De citar Paulo de Tarso Eu vou ler A carta De amor Que Deus Mandou Para você Você Para mim Para o Leandro Para você Que está assistindo Paulo de Tarso Foi sublime Quando ele disse Assim O amor É o fogo Que queima Todas as dificuldades É preciso É preciso Buscar no amor Nesse amor Que a gente diz assim O amor ágape Que na verdade É uma redundância Na verdade Ágape é amor Em grego Né? Mas quer dizer O amor divino É preciso Buscar no amor Paulo Dizia assim Nós vamos Vencer O sofrimento A opressão O ódio Com amor Ele dizia É com amor Que nós vamos Mesmo que eles Não entendam Mas nós vamos Vencer Com amor Paulo Antes de ser Condenado Antes de ser Morto Paulo Antes de ser Morto Paulo fez a Seguinte referência Em cartas Combati O bom combate Vamos fazer isso Todo dia Combati O bom combate Acabei A carreira Guardei A fé Desde agora A coroa Da justiça Me é guardada A qual o senhor Deus O mais justo Me dará Naquele dia Eu não Eu não Sou somente A mim Eu não receberei Somente eu A coroa Da justiça Mas também Todos Que amarem A Deus E compreenderem O sentido Da palavra Amor Guardamos Guardai-vos A fé Dizem provérbios A fé Manifestemos Através do amor Vamos A carta De amor De Deus Para você Então ela é maravilhosa Eu espero que eu não chore Por favor Vamos lá Sem constrangimentos E se chorar Faz parte Querida Já imaginou Que coisa linda A gente recebendo Uma carta Dessa aqui Com a fé Ele está lá Dizendo assim Receba a carta 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 De amor De Deus Para você Meu filho Você pode Não me conhecer Mas eu sei Tudo sobre você Eu sei Quando você Senta E quando você Levanta Eu conheço Todos Os seus Caminhos Cada fio De cabelo Da sua cabeça Está contado Pois você Foi feita A minha Imagem Em mim Você vive Se move E existe Pois você É meu filho Eu o conheço Antes de você Ser concebido Eu O escolhi E o planejei Você Não é Um erro Todos os seus dias Estão escritos No meu livro Eu determinei O momento Exato Do seu Nascimento E o momento Exato Da sua Partida Você Foi Assombrosamente Maravilhosamente Criado Eu Teci você Desde Dentro Do útero De sua mãe E eu O trouxe Para o seu Nascimento Eu tenho sido Mal representado Por aqueles Que não me Conhecem Eu não Estou triste Não estou Distante Nem estou Zangado Eu sou A completa Expressão De amor É meu Desejo Derramar Esse amor Sobre você Simplesmente Porque você É meu filho E eu Sou o seu Pai Eu lhe Ofereço Mais do que O seu Pai Terreno Jamais Poderia Oferecer Porque eu Sou o seu Pai Em perfeição Todo Dom Perfeito Que você Recebe Vem de Minhas Mãos Pois eu Sou o seu Provedor E supro Todas as Suas Necessidades Meu Plano Para o seu Futuro Sempre Foi cheio De esperança Eu Me alegro Em você Inclusive Com músicas Eu Nunca Deixarei De ser Bom Para você Pois você É meu Tesouro Mais Precioso Eu Quero Fazê-lo Bem sucedido Com todo Meu coração Com toda Minha Alma Eu Quero Lhe Mostrar Coisas Grandes E Maravilhosas Se Você Me Buscar Com todo Seu Coração Você Vai Me Encontrar Pois Sou Eu Que Me Alegro E Que Inclusive Lhes Dou Os Seus Desejos Eu Posso Fazer Muito Mais Por Você Do Que Você Imagina Pois Eu Sou O Seu Maior Encorajador Eu Também Sou O Pai Que O Conforta Em Todas As Suas Dificuldades Quando Você Está Com Coração Partido Sou Eu Que Estou Perto De Você Como Um Pastor Que Carrega Ovelha Junto Do Coração Eu O Trouxe Para Perto Do Meu Coração Um Dia Eu Vou Enxugar Todas As Suas Lágrimas Eu Vou Enxugar As Lágrimas Do Seu Coração Um Dia Essa Dor Que Você Sentiu Sobre A Terra Vai Cessar Eu Sou Seu Pai E Eu Amo Assim Como Eu Amo Ao Meu Filho Jesus Que Lhe Se Viu De Exemplo Pois Em Jesus O Meu Amor Por Você Foi Manifestado Ele É a Representação Exata Do Meu Ser Ele Veio Para Demonstrar Que Eu Sou a Seu Favor Não Contra Você E Dizer Que Eu Não Estou Contando Os Seus Pecados Jesus Morreu Para Que Você Pudesse Compreender Se Reconciliar Observar O Exemplo A Morte Dele Foi Expressão Máxima De Amor Do Meu Amor Por Você Eu Abri Mão De Tudo Que Eu Mais Amava Para Que Pudesse Talvez Ganhar O Seu Amor Se Você Recebe Esse Presente Que Foi O Cristo O Meu Filho O Seu Irmão Você Também Me Recebe Nada Nunca Poderá Separar Você Do Meu Amor Novamente Volte Para Casa E Eu Vou Dar A Maior Festa Que O Céu Já Viu Eu Sempre Fui Pai Sempre Serei Seu Pai Filho Minha Pergunta Simples Você Quer Você Se Enxerga Como Meu Filho E Eu Estou Esperando Por Você Com Amor Papai Do Céu Deus Todo Poderoso Essa É a Carta Meus Irmãos Eu Sempre Acho Muito Linda Muito Maravilhosa Muito Boa Muito Boa Mesa Bom Linda Carta Um Abraço César Graça Ferreira Gratidão Querida Amiga Para Algum Comentário Aqui Antes Domingos Santos Graça Ferreira Avani Por Aqui Cícero Petronilo Ivanildo Fonseca Bastante Gente Que Entrou Hoje Aqui Zé Adalberto E a gente Agradece A todos Maria Helena Que está Entrando Agora Aqui Voltando É Ela está Dizendo Aqui Como não Chorar É É É Eu queria Ele agradecer Manoel Pelas Reflexões Que a gente Fez Hoje Pelas Pelas Excelentes Colocações Que Que a gente Pode É Assim Levar Para a vida Levar Para a vida Porque A Essa Essa Pandemia Essa Essa Covid Que está Aí Assolando O mundo Ela também Veio muito Para nos ensinar A aproveitar De forma Mais Mais Completa Inclusive Todos os nossos Talentos Sabe Agradecendo A graça Linda Emocionante Carta Gratidão Rosnaldo Muito Bom Palavras Sábias E E aí Para a gente Poder Encerrar Suas Colocações Suas Considerações Sinais E em seguida E em seguida Querido Queria que você Pudesse Fazer Uma Prece Para toda Humanidade Para esse Momento Que a gente Está Vivendo A Creonice Dia 19 De agosto Quarta-feira Agora Ela vai fazer Cirurgia De catarata Peço Oração Aproveita A todos Que estão Acompanhando Nesse momento A todos Que vierem A assistir A live Que vai ficar Gravada Registrada No Face Do Chico Que a gente Tire esse momento Para fazer Essas reflexões Durante Tudo que a gente Viu E Esse momento De preces Que a gente A prece É uma mobilização Imensa De energias Que muitas vezes Nem Nem dá o devido Valor E aí A gente Possa Aí O Wilson Freire Amigo Emanuel Aí Suas considerações Querido E a prece No final Minhas considerações Elas se resumem A agradecer Obrigado Obrigado E obrigado Eu não Eu não Eu não Veria Eu não Não compreendo Qualquer outra atividade Que eu pudesse Estar fazendo Nesse exato momento Que pudesse Me beneficiar Tanto Quanto Refletir Junto com vocês Contribuir De alguma maneira A partir de uma reflexão Para que as pessoas Entendam como Deus ama a gente E como é possível Em meio a tudo isso Devolver Esse amor Para o mundo Então As minhas considerações Finais São Obrigado A Leandro A você Leandro Obrigado A casa Chico Xavier Obrigado A todos Vocês Obrigado A Deus Obrigado A espiritualidade Obrigado Pela oportunidade Vamos A oração Que essa oração Ela sirva Para abraçar Todos os corações Para aplacar Todas as angústias Para nos fortalecer Para nos dar a certeza Inabalável De que dias melhores Virão Para nos lembrar Que o relógio Que nós usamos No pulso É a manifestação Da criação humana E em nada Representa o planejamento Divino O nosso reloginho É o nosso reloginho O planejamento divino É muito sublime Muito superior A esse reloginho Então Nós vamos conversar Com o papai do céu Agora Dizendo assim Papai do céu Papai Deus Nosso irmão maior Jesus Cristo Eu sei Que tu tens Um propósito Para a minha vida Eu sei Que tu tens Um propósito Para mim Eu sei Que tu tens Um propósito Para a humanidade Eu sei Que tu tens Um propósito Para a comunidade Para o Brasil Para os seres humanos Permite Que eu tenha Condição suficiente Necessária A não me deixar Suplantar Pelas dificuldades A superar O estado Das coisas Por mais difíceis Que sejam Que eu me recuse A aceitar A imposição Do que é Triste Do que é Mal Do que é Ruim De que eu Instintivamente Ou mesmo Deliberadamente Reaja com o amor Com o bem Com o bom Mesmo quando eu me sinta ferido Senhor Jesus Usa-me Da forma Que lhe aprovér Como lhe aprovér A hora Que lhe aprovér Porque eu Estou Totalmente Disponível Para servir Ao meu propósito Ainda que eu não conheça Mas Conhecendo o que é Fazer o bem Que nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe A todas as criaturas Em todas as condições Suas condições particulares Aos que estão nos leitos Padecendo da Covid As que estão nos leitos Padecendo de outras doenças As que estão presas Tenham cometido Ou não tenham cometido crimes As que estão presas A vícios As que estão jogadas Nas ruas As que estão presas A dispositivos mentais Aquelas que estão presas Às circunstâncias Que nosso Senhor Jesus Cristo Olhe Pelos oprimidos Mas olhe com especial carinho Pelos opressores Porque tem Muito mais A resgatar E que assim Em comunhão de designos Possamos ter Um minuto seguinte melhor Uma noite melhor Uma segunda melhor E que a gente consiga Avançar Nessa grande escalada Que é a vida Que nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe hoje E sempre a todos nós Que assim seja Querido Mais uma vez Muito obrigado Obrigado aí A todos Que acompanharam Aí na noite de hoje Beijão Pra todo mundo Muita paz Beijão pra ti também Manoel Tudo de bom Valeu gente Até a próxima Tchau